24 de Novembro Meditação para o dia Cada novo dia traz uma oportunidade para fazer alguma pequenina coisa que vai ajudar a fazer o mundo melhor que vai aproximar um pouco mais o reino de Deus para que seja compreendido na Terra Considere cada acontecimento do dia como sendo uma oportunidade para fazer alguma coisa para Deus Neste espírito, uma bênção virá junto com tudo o que você fizer Oferecendo o serviço deste dia a Deus você está participando do trabalho dele Coração para o dia Rogo para que eu faça aquilo que surgir primeiro de modo desprendido, de modo amoroso Rogo para que eu fique satisfeito por fazer pequenas coisas desde que elas sejam corretas